Música 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 Por te tocar, por te acariciar, por te dizer, querendo conversar, e só por te convencer, ao dizer, que não é virtuoso, o que eu sinto com você. O mundo hoje em dia é bem que tá legal, se realmente tudo natural, mas não era assim sem poder te contar. O mundo hoje em dia é de mais uma realidade, me deixa de você, o único computador, me diz onde eu te encontrar, que eu já vou me deixar de você, dançar de novo pra mim, vem cá, quero te conhecer. Deixa eu abraçar você, deixa eu abraçar você, meu amor virtual, é um sentido de fazer, de um jeito natural, meu amor virtual, meu amor virtual. Essa história de amor, que é um computador, que é de prazer, hoje é de dor, posso sentir o retorno de sua pele, cada vez que pela frente você se mexe, pressão de exibindo, toda sensualidade, até com esse kit, o meu dia é verdade, me manda um e-mail, vem fazer o contato, não faz sentir que realmente sua alma. Deixa eu abraçar você, deixa eu abraçar você, eu sou assim. Deixa eu abraçar você, deixa eu abraçar você, eu sou assim. Deixa eu abraçar você, deixa eu abraçar você.